Estamos na oitava edição da Feira de Profissões da Universidade de Itaubatéu. Programações focadas no vestibulando. A partir de agora, às 19h, teremos uma programação especial, um júri simulado, com a participação de alunos de direito da Universidade de Itaubatéu. A atração será no palco principal do evento, e os demais estandes seguem com programação contínua. Esta programação segue amanhã também, a partir das 8h da manhã. Venha e participe! Essa é a Feira de Profissões da Unital.